Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, bendito dia, aqui quem tá falando é o Aelson e hoje pessoal trouxe belas imagens aqui de Mariporã, pra quem não conhece, pra quem já conhece essas imagens aí são muito bonitas, são vários locais, várias chacras, tem a barragem aí, essa barragem de Mariporã e tem também uma surpresa aí, chegando no finalzinho do vídeo aí pessoal, tem uma surpresa aí de um local aí inesperado que muitos eu acho que nem sabia que existia, ou talvez já viu de longe, mas não teve ainda que contemplar essa visão aí de perto então, se vocês estão ansiosos aí, curtam aí as belas imagens e daqui a pouco vocês vão estar vendo aí uma surpresa aí no vídeo Tchau! 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 Tchau, pessoal! Aí já estou voltando aqui a bateria ou fraca né então já estou voltando já e vocês viram aí o castelo, o lugar que eu já tinha visto de longe mas não tinha tido a oportunidade ainda de chegar assim perto com o drone então se vocês gostaram aí dá aquele like se inscrever no canal pra vocês não perder os vídeos que eu vou estar postando aí em breve vou estar trazendo umas imagens de lugares novos que eu logo logo estou fazendo uma viagem espero que vocês vão ver com os vídeos tá bom pessoal muito obrigado e todos fiquem com Deus até mais, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri